Em seu peito o afago da fugalha, dessa vida de agruras e desgosto Sua pele tão vermelha cheira enxofre, e sua testa denuncia traição Oh Cramunhão, não põe respeito em sua amada Oh Cramunhão, viu no que deu seu mau caráter, os seus discos do almeçáter, os seus dias sem perdão Sei que você também tem necessidade, de um pouco de carinho e atenção Pois tu és como qualquer pobre diabo, a diferença é que amassa o próprio pão Oh Cramunhão, aceita uma feijoada Oh Cramunhão, não vai querer gás hidratada, por seu cotovelo pôtrefo, mas melhores dias virão Oh Cramunhão Oh Cramunhão Oh Cramunhão